A Aldeia Natal em Machico De 6 de dezembro a 6 de janeiro, todos os caminhos vão dar à Aldeia Natal, junto ao Fórum Machico. Horas do conto, música, animação e novas atrações irão fazer parte desta segunda edição. A chegada do Pai Natal está marcada para o dia 15 de dezembro. Visita-nos! Aldeia Natal em Machico, de 6 de dezembro a 6 de janeiro. Uma iniciativa da Câmara Municipal de Machico.